Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês É com muita alegria mais uma vez que estamos aqui falando mais uma história da Bíblia História verdadeira, que edifica Eu disse a vocês que Quando nós falávamos dessas bombas Que nós acabamos de falar no vídeo anterior Iamos ser perseguidos Eu não tenho medo de falar E só vai descobrir as coisas Só quem busca essas coisas Quem arrisca buscar essas coisas Nós não podemos ficar em cima do muro Ou estamos com o Arrucho ou não estamos com o Arrucho As verdades têm que ser faladas Toda a história De Maria e José É a mesma história de Adão e Eva É a mesma história de Adão e Eva A história contada No livro de Mateus De Marcos, de Lucas, de João Estou dizendo esses nomes para vocês entenderem E muitos livros de outros profetas também E outros apóstolos Que não se encontram na Bíblia Almeida, revista, corrigida e atualizada E nenhuma Bíblia de sonhos católicas também Muito menos os judaizados Mas essa história É a história De Adão e Eva E a Rúxua É o filho primogênito Que Eva concebeu Do Espírito do Altíssimo Que foi arrebatado O seu trono Isso se encontra no livro de Apocalipse 12 E os falsificadores Vão lá e colocam Toda essa história Ali cria os personagens de Maria e José É por isso que você não vai ver Nenhuma dessas passagens aí A genealogia de Maria Porque não é Maria que está ali É Eva que está ali A desses nomes também São o nome de Eva O nome de Eva, pessoal O nome não é esse E não se pode Buscar a genealogia de Eva Porque ela é a primeira Mulher Assim como Adão, o primeiro homem É por isso que na genealogia ali Está o nome de José E isso não existe Porque José não é o pai Ali do Salvador O Salvador nasce de uma mulher Fruto do Espírito de Arro É só você usar a sua inteligência E hoje vamos mostrar para vocês Aqui uma passagem Eu ia falar de Apocalipse Vamos falar amanhã Mas a história não terminou A história do nascimento Ela vai continuar Por alguns dias Vamos provar para você Que uma grande contradição Em verdade se encontra na Bíblia Almeida Revista corrigida Revisada, atualizada E também Em todas as outras Bíblias católicas E judaizadas Todas as Bíblias A história A história é a mesma Livro de Orhanan João No capítulo 1 No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus É claro, Cariarro Estou lendo para vocês entenderem Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi Feito Se fez Nele estava a vida E a vida Era a luz dos homens E a luz Resplandece nas trevas E as trevas Não a compreenderam Vocês lembram Do antes Do lado de Isaías Falando de quem? Falando aqui de Arruxo Houve um homem Enviado De Deus Que nunca foi Deus E Arru Cujo nome era João Este veio Para testemunho Para que Testificasse da luz Para que todos Cressem por ele Não era ele a luz Não era João a luz Mas Para que Testificasse da luz Então João veio Para testificar da luz João não era E Arruxo Ali estava a luz Verdadeira Que alumia todo o homem Que vem ao mundo Ali estava a luz Verdadeira João veio para falar Dessa luz Verdadeira Que alumiava o mundo A luz A vida A glória Que Adão tinha perdido Depois do pecado Estava no mundo E o mundo Foi feito por ele E o mundo Não o conheceu Então Arruxo Estava no mundo Mas o mundo Por isso que Arruxo Ele foi reprovado Se você for ler O livro de Isaías Lá Uma passagem De Isaías O próprio Arruxo Está falando assim Que ele foi o mais Desprezado dos homens As pessoas Não creram naquilo ali Antônio Carlos Por que você está mostrando Essas passagens Eu estou mostrando para você Que Arruxo Assim como Jossi Uma vez falou para mim Ele aparece do nada Ele aparece do nada Toda essa história Dizer que Arruxo Antônio Carlos Eu vou provar para você Naquela passagem Onde diz ali Aqui está sua mãe E seus irmãos E Arruxo diz Minha mãe e meus irmãos São todos aqueles Que crê Naquele que me enviou Esses são minhas mães E meus irmãos E Arruxo Aparece do nada Eu estou mostrando Para vocês Aqui uma passagem Nessa passagem No livro de Oranã De João Para você entender Que o próprio João Sendo primo de Arruxo Assim como a Bíblia Revista Almeida Corrigida Diz Ele não conhecia Arruxo Não é estranho isso Como pode Se um primo Não conheceu o outro Se João Era filho de Isabel E a Papa Diz que João Era Elias O Elias Que adivinha Eu estou dizendo Para você Que toda a história Foi montada Seu da mentira E muitos ainda Vêm me jogar pedra Você não vai aprender Isso na escola Bíblia dominical Num curso de teologia Muito menos Sabe Com seu pastorzinho Que nunca foi pastor Porque ele não tem Nenhum rebanho De animais E quando eles tem É porque são muito ricos E tem empregados Que cuidam disso Para eles Tanto padre Como pastor Como pai de santo Tudo adora O mesmo Deus Mas todos Quanto receberam Deu-lhe o poder De serem feitos Filhos De arruxo Aos que queiram No seu nome Isso está no versículo 12 Por que que Aqui está dizendo Isso aqui Porque quando a pessoa Ela crê Naquilo que arruxa No plano de salvação De arruxo Ela nasce de novo Ela nasce de novo É por isso Que arruxa Diz lá para Nicodemus É necessário Vos nascer no novo E esse é um novo nascimento Quando você crê No nome de arruxa Você desprende Desse corpo mortal Dessa alma mortal Que vinha através Da maldição Da maldição Daquele pecado De Eva e Adão De Adão e Eva Ali né Que os dois Pegam ali Principalmente Eva E através Daquele pecado É que vem Toda a história Do casamento Dos dois Não estou dizendo Que casamento É pecado Porque Yarru Depois ele abençoa Esse casamento Por isso que ele bota O plano dele em ação Desde que os dois Casassem Mas primeiramente Ali Desse corpo Lá de Adão Eva ia ter um filho E esse filho O primeiro filho É ser o filho Do altíssimo Para salvar o homem Porque a morte Tinha sido introduzida Na vida do homem A glória Tinha sido perdida E você vai encontrar Isso no livro De Apocalipse 12 Ali está falando De uma mulher Mesmo E Eva Não se encontra Ali No livro De Bartolomeu A porta de Bartolomeu Você não vai ver Eva ali Vai ver só Adão Quando a rua Sai com ele ali Nem a rua Que sai Quem sai São os olhos Levando ele Isso é muito forte Não tem aqui Ninguém brincando Vamos falando De coisa séria De coisas Muito seríssimas Que podem Descustar a nossa vida Eu não estou Ligando para isso Não tenho medo disso Eu A minha vida Não a de vocês Que está aí vendo Do que creram no seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do varão Mas de Deus É por isso Que a roxa Diz Que muitas pessoas Que creram no seu nome Hoje Quando você fala A pessoa crer É porque ela tem Já esse nascimento Vós não sois Desse apriso Isso é muito forte Já viu Quando você fala De a roxa De pessoa que crer Assim De estado de dedo E outras Não E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos A sua glória Como a glória Do onigênio Do pai Cheio de graça E de verdade E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Falando De arruxo Falando Daquele menino De apocalipse Doze E a mulher Deu a luz Do menino E esse menino Foi arrebatado Para Deus Muito forte Isso aqui Não vai caber Num vídeo De 40 50 minutos E o Ralan Está falando aqui O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Eu estava vendo A passagem De apocalipse Hoje eu ia falar Sobre o apocalipse E quando fala Que o cordeiro Estava morto Desde a fundação Do mundo Aquilo fazendo menção Do Deus morte O cordeiro Que foi preparado Desde a fundação Do mundo E eu não vi Ali ninguém Digo de abrir o livro A não ser o cordeiro Ali ele fala Que o cordeiro Foi morto Pessoal Eu vou falar Nisso num vídeo E vocês vão ficar Assustados Quando eu mostrar Uma bomba ali Uma bomba E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos sua glória Como a glória No engenho do Pai Cheio de graça De verdade Muitas palavras Que também Estão abracemadas Para você Não entender nada João testificou dele E clamou Dizendo Esse era aquele De quem eu dizia O que vem depois de mim O que vem depois de mim É antes de mim Porque foi primeiro do que eu Isso é pessoal E todos nós recebemos também Da sua plenitude Graça por graça Porque a lei foi dada Por Moisés E a graça e a verdade Vieram por Iarruja Aqui no versículo Falando que Iarro nunca foi visto Por ninguém Deus nunca foi visto Por alguém O filho de gênero Que está no seio do Pai Esse o fez conhecer Então Iarruja Faz conhecer Quem o Pai Por isso que ele diz Minha obra É que crê naquele Que me enviou Esse é o testemunho De João Olha aqui a bomba Esse é o testemunho De João Quando os judeus Mandaram a Jerusalém Sacerdotes e Levitas Para lhe perguntarem Quem és tu? Então você vê Que o próprio João Que a Bíblia diz Que nasceu de Isabel Também não era conhecido Por aquele povo ali E você vê Que na transfiguração Quem aparece ali Para ali Moisés e Elisa E segundo a Bíblia O próprio João Batista Era Elisa Aquele que era divino E a Bíblia Revista Almeida Revisada Fala disso E também a Bíblia Católica São coisas São enigmas São quebra-cabeça Que nós temos que montar Eu falo uma coisa agora aqui E você já logo Já quer que a gente explique Tem coisa que nós temos Que falamos uma coisa E vamos buscar essa coisa Para que ninguém fique enganado E esse é o Espírito da Verdade Não deixa ninguém Enganado Só fica quem quer ficar Os que já estão Na sombra da morte No tempo de pedra E confessou E não negou E confessou E não negou Confessou Eu não sou O Cristo O Messias Que está aqui dizendo Essa palavra Que o Cristo Nunca foi Eu não sou O Salvador E a roxa Os próprios judeus Sabiam dessa história Os judeus Sabiam dessa história Todos eles Sabiam que havia Uma pessoa Um dia Mas que não nasceu Ali de Maria e José Porque se fosse Ele já sabia Antônio Carmo Tem uma passagem Que diz ali Nós conhecemos ele Sabemos que Sua mãe e seu pai Uma história É fictista Para te enganar Para te enganar Mais uma vez Então Então o que És tu Elias Disse Não sou És tu profeta E respondeu Não E disseram Desesperada Que os judeus Perguntaram lá Quem és Para que demos Resposta Aquele que nos enviaram E que diz E que diz De ti mesmo Então ele diz Não tem que dizer Porque você tem que dizer O que você é Para nós chegarmos E aguentar Estava sendo mandado Ali para alguém Muito forte E disse Eu sou a voz Do que clama no deserto E deitai o caminho De arro Como disse O profeta Isaías E os que tinham sido enviados Era dos fariseus Então você tem que ler Com inteligência E entendimento Por isso que a Bíblia diz Quando buscar Com todo entendimento Todo coração Toda sua alma Seria achado de voz E perguntaram E disseram Por que batiza Pois se tu não és Aqui está escrito Cristo que nunca foi E nem Elias E nem o profeta Então E o Hanan João Que nunca foi João respondeu Dizendo Eu batizo com água Abaixo do meio De vós Está um A quem vos Não conheceis Olha só Olha só E estava falando Da aparência De Arrucha mesmo E Arrucha Era tão Conhecida Que quando Eles foram Entregar ali Eles pedem E perguntam Quem é E Judas Escariote Diz Olha Aquele É quem eu beijar Aquele é quem Eu dou um beijo No rosto dele Esse é aquele Que Muitos ali Daqueles judeus Viam falar Mas não conheciam ele Era impossível O próprio João Batista Estou falando Isso não Para vocês Entenderem Existe pessoa Nova no canal Não conhecia Arrucha O próprio E o Hanan Não conhecia Arrucha E como pode ser Então os dois Primos ali Algo Está errado Tem algo Muito errado Não é verdade Esse é aquele Que vem Após mim Que foi Antes de mim Do qual Eu não sou Digo Desatar As corredes Das forças Alpacas Estas coisas Aconteceram Em Betã Da outra Banda Do Jordão Onde João Estava Batizando E no dia Seguinte Ó Versículo 29 E no dia Seguinte Estou falando João Para vocês Entenderem o nome E ao Hanan E ao Hanan E no dia Seguinte João Vim Vim eu Vim eu Por isso Eu lavo com água Não foi batida E João Não sei se Ficou dizendo Eu vi Eu vi E como é que foi Que João Antônio Carlos Conheceu Arrucha Olha o que João contou Olha aqui Seu Pedro Moreira Luciela Elira Neide Lima Renata Tavares Renata Pérez A Ana Maria A Maia Todos vocês Cristina Natan Todos que estão aí A Maria Estela Gomes O Rafael A todos esses meus irmãos Que são os primeiros De falar Antônio Carlos Estamos Contigo Seu Clodoaldo Olha como é que foi Que o Hanan E todos vocês Estão dizendo aqui Por alto Para as primeiras pessoas Eu creio no meu trabalho No trabalho que a gente faz No nome de Arrucha Eu vi o Espírito Descer do céu Como uma pomba E repousar sobre ele Eu não conhecia Trinta e dois De o Hanan De João Tem alguém aqui Inventando coisa Se tem alguém aqui Inventando coisa É a Bíblia Almeida Revista Corrigida Autorizada E revisada E todas as edições Católicas Que eu pesquisei Hoje Durante o dia Eu ia falar Apocalipse Mas o Espírito Guiado por Ia Rocha Me trouxe aqui É por isso Que eu estou falando Aqui hoje E amanhã Eu vou falar De Apocalipse Uma bomba Ela também O Espírito Se do céu Como uma pomba Repousar sobre ele E eu não conhecia Mais o que me mandou Batizar com água A esse me disse Sobre aquele Que vir Descer o Espírito Sobre ele Repousar Esse é o que Batiza com o Espírito Santo E eu vi E tenho testificado Que esse É o Filho de Arrucha Lembra que João era o profeta E o profeta Falava com o Criador O Criador falava com ele Aquele é quem você vê É esse E João está falando E eu vi E esse É o Filho de Altíssimo Quando Jossier Diz pra mim Que a Rocha Apareceu do nada Eu fiquei Inculcado Se você falar uma coisa Pra mim hoje Qualquer um do canal Eu vou buscar Faço a oração no secreto Deixo a oração daquilo Eu sonho com isso Sabe Eu levanto pensando naquilo Trabalho pensando naquilo Às vezes eu chego na rua Estava com as pessoas Antônio Carlos Passou perto de mim Não me complementou Tem pessoa que grita comigo Graças ao nosso Salvador Criador da Rocha Embora eu fale Contra todo o sistema Político, capitalista, religioso Existem muitas pessoas Que me amam Apesar disso A maioria nos odeia É claro Por causa do nosso carisma A gente fala o tempo todo Dessas coisas acontecendo aí Quando as pessoas Vêm me perguntar Dessa pandemia Eu falo Isso e isso As pessoas sempre param Para ouvir Outros um deboche Mas sempre estão Parando para ouvir A gente é muito respeitado Quem tem o Espírito da Verdade Mesmo sendo debochado Eu vou ser respeitado Então João O versículo Eu não conhecia João dizendo Eu não conhecia Mas o que me mandou Batizar Quem Antônio Carlos E arro Com água Esse me diz Sobre aquele Que vir descer O Espírito da Verdade Desceu ali O que eles Viu ali A Bíblia fala Que é pomba Isso Talvez também Não sei O Espírito Sobre ele repousar Esse é o que batiza Com o Espírito da Verdade Falando que é batizar com fogo Aqui é fogo Escolar com o Espírito Santo Também é um nome Brasileiro Esse é o que batizará com fogo O fogo que queima o pecado Fogo da Glória A Glória é devolvido Novamente para Adão E a única pessoa Que estava presa ali Sobre o poder da morte Ali no abismo Era Adão Livro de Bartolomeu Não vê ninguém Saindo ali Anuncia Adão Mas depois Que a rua Glória fica no madeiro Muitos sepulcros São abertos Aí se vê Muitos mortos Entrando na Cidade Santa E as pessoas Todas viram isso aí Isso foram as pessoas Que estavam Dentro Das coisas Que os profetas falavam Olha Vai vir Uma pessoa Que vai salvar Todos nós Através da glorificação Isso era falado Desde que Adão pegou Essa coisa Passando De primogênito Para primogênito Até chegar Nos dias De Oranã Que também apareceu do nada Eu só avó Digamos O que fosse procurar no deserto O que fosse procurar no deserto Eu até me esqueci A palavra Uma cana Soprando O que fosse Ele era O que deitava o caminho Não tem uma passagem Assim que a rua já fala Eu até me esqueci Depois vocês me corrijam Aí A gente A gente não dá nem Para procurar aqui Por causa Do tempo Do tempo do vídeo Muito forte E no dia seguinte E o Oranã Estava outra vez ali E dois dos seus discípulos O discípulo de quem? De João O Oranã João O batizador O lavador E vindo passar E a ruxa Diz Eis aqui Então Vindo passar E a ruxa Diz Eis aqui O cordeiro De Deus Nunca foi E o diabo E os dois discípulos Ouviram O dizer isto E seguiam E a ruxa E a ruxa Voltando-se E vendo Que o seguiam Diz Que buscais E eles disseram Rabi Que traduzido Quer dizer Mestre Onde você mora? Mentira Nunca foi um negócio De mestre aqui Ou a lei Foi outra conversa Estamos procurando O João contou Foi uma história Muito mais do que isso aqui Onde eles moram? Nem Eles nem se conheciam Sequer onde a ruxa morava E isso Você vê Que isso também não foi Não vou comentar Um detalhe Onde paramos Para o vídeo Não ficar com ela Ele disse Vinde e verde Foram e viram Onde moravam E ficaram com ele Naquele dia E era já quase A hora dessa E era André Irmão de Simão Pedro Um dos dois Que nunca foi o nome deles Que ouviram aquilo De João E o haviam seguido Esse achou o primeiro Se eu ver E conta a história Do discípulo Depois ele pula Para a história De Natanael Onde eu falei Para vocês agora aqui Muito importante E disse Porque disse É A história De Natanael E todos Os outros Profetas Agora vamos aqui Olha a passagem Rapidinho Para fortificar A fé de vocês Uma hora eu vou falar Sobre isso aqui O que a Rússia Fala lá Para Nicodemus No versículo 3 3 João 3 3 E a Rússia Diz Na verdade Na verdade Digo Que aquele Que não nascer De novo Não pode Ver o reino De Diabo Então este É o novo Nascimento Que eu falei Para vocês Um filho Vamos fazer um vídeo Falando sobre isso aqui Um filho Ele nasce Para trazer A salvação Por isso que no livro Do Apocalipse 12 diz isso aí Agora é colocada a salvação O reino O poder A glória E o poder Do filho Sobre a terra O plano de salvação Estava ali estabelecido O plano de salvação Estava ali estabelecido Porque quando O homem peca E a mulher peca Eva peca Adão peca A morte passa E o domínio sobre o homem Mas antes que os dois Se casassem Eva concebe Do espírito do autismo Estando ela Desportada com Adão É por isso que a história De Maria e José É limitada na Bíblia Você não vê mais história Falando de José Porque não tem mais história De De Adão Né E de Eva É por isso que Que a Perdão né Que a história De Eva E Adão Adão e Eva Na Bíblia Eles são Pequenininhos São alguns versículos só Essa também Com Marijo E Maria e José Também Se você procurar Você não vai encontrar Só ali Algumas passagens Falando a mãe Das boas de Canaã E blá 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 Tudo uma coisa Para te enganar Tanto a história De Eva A história de Adão A história de Maria E a história de José A história de Maria E José É montada Sabe Ela é arquitetada Em cima da história De Adão e Eva Os anjos Que eles levaram A mirra Levaram o incenso E o ouro Para os dois Colocaram na caverna Dos tesouros Mais tarde O Iarro fala Para eles Olha Lembra daquela Daquela Você vai Oferecer ela Você precisa ler A história de Adão e Eva Para você entender O que eu estou falando E aquela estrela Que os reis magos Eles vêm Seguindo Até Jerusalém Essa é uma história Contada Isso aconteceu Mas aconteceu Quando os cavaleiros Templários Por Araticião Inglês e francês Holandês e espanhóis Eles entram Na terra de Jerusalém Eles vêm guiados Por uma estrela A estrela de cinco pontos E todos os filmes De Hollywood Principalmente a saga Piratas do Galhismo Que mostra eles Vindo pelo mar Mostra Essa coisa Que eu acabei De dizer para você agora Eles vindo Seguindo Uma estrela A maldição de Salazar Viaja ao fim do mundo Principalmente O filme Piratas do Caribe A maldição de Salazar Um dia eu vi aquilo Eu estava aqui no trabalho Deixa eu ver essa coisa Hoje aqui O cara Antônio Cato Eu vou ver isso aí E fiquei impressionado Fiquei impressionado Aquilo dia Falei Essa história aí Macabra Diabólica Está falando daquela invasão Na terra de Jerusalém Ele segue uma estrela E essa estrela É um tridente E você vê que Todas as pessoas Hoje Todos os carcináuticos Os grandes marinheiros Que tem muitos São muitos meus amigos Eles falam Eles falam Antônio Cato A gente Estuda através das estrelas E isso começou lá atrás É por isso que se fala Os ex-magos Nunca foi rei e magos Ali pessoal Quem leva mirro Incenso ou ouro Para Eva e Adão Para os dois Ali na caverna do tesouro É Os três anjos Mais tarde Eles aparecem ali E Adão Chega até a se enganar Com eles Achando que eram os homens verdadeiros Mas eram os homens mentirosos Vindo a par de Satã O que engana E odeia tudo que é bom Quando ele fala Para Adão É do casamento dele com Eva Entendeu pessoal? Isso é muito forte Ele diz Jura por aquele Que habita no trono Jura pelo Criador Altíssimo Pega aqui nas minhas mãos E esse é o aperto de mão Muito usado aí Esse aperto de mão Quando a pessoa Aperta a mão de um outro Faz negócio Vem apertar a mão Eu levanto as mãos Para jurar Em cima dos pergaminhos Da Bíblia Que não é mais sagrada Sabe Nas postas de presidente De juiz De prefeito De deputado De senador Todas as pessoas Os reis também faziam isso aí Jura Esse É esse juramento Que se faz Ao Deus desse século Por isso que Esse é o maior pecado Que existe É jurar Isso é muito forte E depois disso Foi a Rússia Com os seus discípulos Para a terra Da Judé E ali com eles Os batizavam Ora É Né E o Hanão Batizava também Edom Junto a Salim Porque havia ali Muitas águas Viam ali E eram batizadas As pessoas Porque ainda João não tinha sido Lançado na prisão Ó Então houve Uma questão Entre os discípulos De João E os judeus Acerca da purificação Versículo 26 E foram ter Com o João Para o Hanão E diz Diz a ler Mestre Aquele que estava Contigo Além de Jordão Do qual Tu deste Testemunho E ir o batizando Todos vão ter Com ele Então o João Começa a falar dele Vós belos Me sois Testemunho Que diz Eu não sou E a roxa Mas sou Enviado Diante dele Versículo 31 Aquele que vem De cima É sobre todos Aquele que vem Da terra É da terra E fala da terra Aquele que vem Do céu É sobre todos Aquilo que ele Viu e ouviu Isso significa Que ninguém aceita O seu testemunho Aquele que aceitou O seu testemunho Esse confirmou Que arro É verdadeiro Porque aquele Quem Que fala a Deus Enviou Fala as palavras De arro Pois não lhe dá E arro o Espírito Por medida No versículo 36 Aquele que crê No filho Tem a vida eterna Mas aquele Que não crê No filho Não verá A vida Mas a ira De arro Sobre ele Permanece Você ouviu agora? Aquele que crê No filho Tem a vida eterna Mas aquele Que não crê No filho Não verá A vida Ainda mais a ira Que ira é essa? A ira é a própria morte É por isso que a Rússia diz Aquele que crê em mim Não morrerá Mas viverá Ainda que morra Viverá Perdão Ainda que morra Viverá E passar dessa vida Dessa morte Para a vida Quando a pessoa Crê Nessas promessas É por isso que o Saúl diz Quem me livrará Do corpo dessa morte Esse corpo herdado Por Adão E Eva Que a primeira coisa Que eles descobrem É que eles estão nu Que eles perderam a glória A glória Da proteção Do diabo A glória Era a vida Era para nós Sermos imortais Era para nós Sermos imortais Mas quando eles pecam Ali Comendo Do fruto da árvore Da ciência Do bem e do mal Eles pedem Essa glória imortal E recebem A maldição da morte E para aniquilar Essa maldição da morte Era preciso que Yahu Fizesse Rapidamente Um plano majestoso De salvação E foi esse É por isso que é escrito No versículo 15 De Gênesis 3 Do vinte e da mulher Sairá um Que esmagará A cabela da serpente E ela sabia Que ali Já havia O casamento Todos os desejos Carnais Tinham entrado em Adão Entrado em Eva E que ela ia ser mãe Sabe de toda a humanidade Adão também Pai Da criação O primeiro O homem da criação Livre de Apocalipse Fala sobre isso Vamos falar de Apocalipse amanhã Muito forte Ou qualquer dia Eu digo amanhã Pode ser daqui uns dias também Vamos fazer um estudo Minucioso Falar de Apocalipse Mais uma vez Então Ele sabe Ele sabe Que se a rússia não vem Glorificada Para salvar Adão Nós estaremos perdidos E vamos ter uma vida limitada Contra aquele que estava no abismo Porque ele tem a vida limitada Ele sabe disso Ele tem uns dias contados O lago de fogo Que há de como enxofre Parado para ele Ali será a segunda morte Vocês entenderam agora O enigma da segunda morte Né A segunda morte Ele recebeu uma ferida A chaga mortal E ele está agonizando Né A sua condenação A sua condenação ainda não chegou O seu julgamento não chegou Ele foi julgado Mas a sua condenação Ainda não chegou Né O juiz é colocado no mundo O juiz é a salvação É por isso que as pessoas Precisam crer Crer em quem? Eu vim em nome de meu pai Mas se outros vieram No seu próprio nome Os que vieram também No seu próprio nome Chegaram de qualquer Sabe assim No estalo Entrou Javé Jeová Né Que você não tem Nenhuma origem Nesses nomes Muito menos Do nome de Jesus Cristo A sua raiz Está na raiz de Tamuz Né De Semiramis De Iris De Amonhar De tantos deuses Pagões De Baal Dos Babilônicos Né Mas esse É o Que também Do princípio do mundo Do princípio das coisas Do mundo Né Da criação do mundo Se levantou Contra Iarro E quando a Bíblia fala O cordeiro que foi morto Da fundação do mundo Está blasfemando Da vida Isso é uma grande mentira Que está em Apocalipse O cordeiro que foi preparado Desde a fundação do mundo É Iarroxo O que vive Por séculos e séculos É Iarroxo O livro de João fala sobre isso O verbo se fez carne E habitou de nós Que verbo é esse Nunca foi verbo A palavra A verdade A luz A vida A glória Se fez carne E habitou de nós Para nos resgatar Do corpo dessa morte É por isso que nós vamos receber Um corpo glorificado Isso é muito forte Então pessoal Existe uma passagem No livro de João Que o próprio João Batista Ele diz É tu mesmo Que ia adivinhar Ou esperamos um outro Ver que o próprio João Não conhecia Iarroxo Iarroxo diz Diz a ele O evangelho Anunciado aos pobres Os cativos Libertam E fala um monte de coisa Os doenças São curados Os cativos São libertos E as pobres É anunciado As boas novas A promessa Da restauração Da salvação De Adão Então por que Essa passagem Eu não consegui achar Aqui no calor Desse vídeo É tu mesmo Que tinha que adivinhar Ou esperamos Por um outro Diga a ele Que os doenças São curados Os possés São libertados Dos demônios Os cativos São libertados E aos pobres Aos pobres Dizendo pobres Mas quem são os pobres Os pobres de espírito Aos mortos É anunciado A salvação A boa nova Você vê Que o próprio Johanan Sendo primo Diz a Bíblia Que era primo Na história mentirosa Filho de Isabel Com Maria Não conhecia O próprio Jarrújo Ah Eu vou mostrar Uma passagem Também aqui Me esquecendo Você vê aqui Na verdade Na verdade Eu vos digo Que quem ouve A minha palavra E ter aquele Que me enviou Tenha a vida eterna E não entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Na verdade Na verdade Eu vos digo Que vem a hora E agora Em que os mortos Ouvirão A voz Do filho De Deus E os que ouvirem Viverão João 5 24 25 Muito forte Na verdade Na verdade Eu vos digo Quem ouve A minha palavra E crer Aquele que me enviou Tenha a vida eterna E não entra Em condenação Mas passou Da morte Para a vida E a Ruxa Falando Passou Da morte Para a vida Perdeu Esse corpo Aqui Mas Ganhou Um corpo Purificado É por isso Que os demônios Conhecem você Quem crê E quem não crê Conhecemos Shaul E conhecemos A Ruxa Mas quem são vocês E pegando os filhos De Zepa Os Açoitaram Quase mataram Tão de bater Né Em verdade Em verdade Eu vos digo Que vem a hora E agora Em que os mortos Ouvirão a voz Do filho Diário E os que ouvirem Viverão Porque o pai Tem a vida em si mesmo Assim deu também O filho terá vida Em si mesmo Como é que pode morrer Né Como é que pode morrer Quem tem a vida em si mesmo Né Isso é muito forte Né pessoal Em que os mortos Ouvirão a voz Quem os mortos Ouvirão a voz Estão no sepulcro Não Nós Todas as pessoas Que estão vivas Estão mortos Eles só me deitaram ainda Né Mas todos estão mortos Porque Estão Além de adorando O Deus morte Estão vivendo O corpo De esse Deus morte Estão vivendo O corpo De esse Deus morte É preciso Você crer Nisso aqui Toda vez que você estiver Confuso Abre o livro De Oranã De João 5 E lê lá Versículo 24 25 26 Lê todo o capítulo Mas quando chega Aqui você para Para meditar E orar no seu secreto Em que os mortos Ouvirão a voz E todos aqueles Que ouvirem E crê Viverão Para você ver Que nós não estamos Falando aqui Uma conversinha Né Para enganar Né As pessoas Com muitos Dito Dito aí Você vê Que a ruxa Não era Tão conhecida Ó E o Hanan 10 24 Já falei Vários Vou falar novamente Né Rodearam Por judeus Disseram Até quando Terá A nossa alma Suspensa Se tu és O Messias Né Diz-os Abertamente E a ruxa Aparece do nada E a ruxa Aparece do nada E você viu E confirmou isso Quando o Hanan O lavador Disse ali E se encontra Você passa Com ele agora Aqui no livro De João 10 24 10 24 Os mesmo Valiseu Que mandaram Perguntar para João Lá Quem és tu Né Tu fica falando aí Curando as pessoas Nós temos que matar Esse homem Gente Esse homem chegou Agora aí Os romanos Muitos estão Crando nele Muitos estão Crando nele O próprio Acrípio falou ali Ao Deus Estranho O Shaul Falando ali Atena Quem que era Estranho E a ruxa E a ruxa Também O nome ali Que eles ainda Não conheciam Mas o próprio Rei Acrípio Ele disse ali Para Shaul Mais um pouco E tu me persuadia A crer no nome Desse que ele está Falando aí É por isso Que eles arquitetam Toda essa morte O nascimento É uma farsa É uma mentira Assim também Com a morte E a ressurreição E a ruxa Nunca nasceu De Maria E nem de José E muito menos Ele morreu E ressuscitou No terceiro dia E a ruxa Não morreu Isso é muito forte Mas o seu nascimento Aconteceu No começo Da história Da humanidade É por isso Que era o filho O nigento O primeiro Eu sou o primeiro E o último E o apocalipse Confia isso aí O primogento Que veio para salvar Todos os mortos Ele falou O primogento dos mortos Que nunca foi E o primogento Da história O primeiro filho Nascido Do ventre De mulher Do ventre Da sua mãe Eba Que ainda se encontra Viva Escondida Em um retiro Que a ruxa Preparou para ela Nenhum deserto Onde o dragão Procurou matar ela Também Mas não conseguiu E ela vai se manifestar Num dia Assim como a rainha De Sabá Assim como Os filhos Na mão O próprio Arrugio diz No dia de julho Vamos levantar Contra vocês Perversos Ingrados Que não creram isso Muito forte Muito forte E amanhã Ou daqui Outro dia Não sei O próximo vídeo Vamos falar Em apocalipse Uma outra bomba Falando desse nascimento Pessoal Um forte abraço A todos vocês Fiquem firme Com a ruxa Muito obrigado A vocês Por crer Em todas Essas Palavras Que a gente tem Falado aqui Isso é muito Importante Um abraço A todos vocês Fiquem firme Com a ruxa E leia Sempre A Bíblia